O Colégio Estadual de Instituições de Ensino do Craya Minas promove eleições para a escolha do novo coordenador estadual. O processo será agora em julho na UFMG e vai reunir os representantes regionais. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio a Enid Drummond, que é engenheira civil e atual coordenadora estadual do Colégio. Enid, um prazer tê-la aqui mais uma vez com a gente. Prazer é todo meu. Falar de um momento importante que é a eleição do novo coordenador estadual. Como é que vai se dar esse processo? Olha, a grande importância que eu vejo nessa eleição, além de ser a primeira eleição do Colégio de Instituição de Ensino, foi a primeira eleição dentro do Craya que foi feita totalmente, à distância totalmente, através de um link e que todos os representantes ou todos os profissionais do Estado inteiro puderam votar. Então, no dia 21 de maio, foi aberto o link de 8 às 16 horas. Todos eles receberam uma senha e que entravam no link e faziam a sua opção por quem que eles desejavam como coordenador da sua região. Então, o Estado tem 12 regionais do Craya e essas regionais, todos os representantes das instituições de ensino puderam votar. Eles recebiam uma senha que ia para ele ou para a universidade, que passava para a escola ou instituto, passava essa senha para o representante dela e ele entrava no link com seus dados, com seu Craya, ele tinha que botar o seu número do Craya, seus dados e votava. Então, nós, posteriormente, fizemos o escrutínio dessa eleição e tiramos os representantes regionais como mais votado e o segundo mais votado ficou como representante adjunto. Então, a gente chama o coordenador regional e o coordenador adjunto. Agora, no dia 7 de julho, junto com a reunião que nós teremos de todos os representantes, esses representantes regionais se candidataram, aqueles que têm interesse em ser o coordenador estadual, eles se apresentam, fazem na hora a sua inscrição e aí é uma eleição presencial. O mais votado é o coordenador estadual, o segundo mais votado é o coordenador adjunto, coordenador estadual adjunto. E essa participação dessa escolha, assim, é importante, é mais importante essa visibilidade da universidade, né? Esse estar ali junto nesse processo. É muito importante, inclusive, quando da eleição regional, todos os representantes se envolveram, aqueles que tinham intenção de candidatar como regional, porque teve um período anterior que os representantes podiam mostrar seu interesse, eles se candidatavam e aí aparecia no site quem se candidatou, por exemplo, naquela regional, quais são os representantes das instituições que se interessavam a ser o coordenador regional. Consequentemente, esses já entraram em contato com todas as escolas, fizeram suas propostas, se mostraram, mostraram interesse, como eles iriam trabalhar e, consequentemente, essa disputa fez com que um, então, fosse o mais votado. Agora, o mais importante disso é que ao procurar dentro da sua região os seus representantes, ele se aproxima também da escola, porque ele que vai ser a voz daqueles que estão na escola. Pois é, Enid, e agora, essa eleição vai ser agora em julho, para a escolha desse coordenador estadual. Qual é o papel desse coordenador estadual? Olha, o coordenador estadual, ele vai ser a voz de todos os representantes das regionais. Ele faz reunião com esses regionais, ele escuta, ele propõe e todo o contato que ele tem com a regional passa primeiro por esse coordenador. Então, ele vai ouvir a demanda das escolas, desde um processo que a escola mandou para o CREA e ela está com dificuldade com o andamento daquilo, o coordenador regional, às vezes, vem até aqui, o estadual acompanha, ajuda, ou mesmo é o contato telefônico por e-mail constantemente. Temos reuniões periódicas com esses coordenadores regionais e ele, então, é o representante que vai falar por todos os regionais, por todas as intenções das escolas. Então, ele representa essa intenção, ele une essa intenção para ter uma voz do Estado. E esses coordenadores já estão mobilizados para essa eleição? São, já estão mobilizados, muitos já fazendo suas campanhas e discutindo as parcerias, uns colocando até, visitando as regionais, fazendo reuniões com as escolas para ver o que que eles precisam, o que eles questionam e, consequentemente, se comprometendo com eles nessa luta de cada região. Porque cada região também tem um interesse. Tem um interesse em relação às demandas da escola perante ao Conselho e tem as demandas também até em relação às empresas, à característica de uma região que, às vezes, é mais para mineração, outra é mais para civil, a outra é mais para química. Então, esses representantes tornam a voz dessas escolas. Isso demonstra uma consolidação desse conselho, desse colégio, né, Enid? Porque tem três anos, né, vocês veem, é o que a gente estava conversando anteriormente, ele vem se consolidando e agora ele vai galgar caminhos para fortalecer ainda mais, né? O início dele foi justamente tornar-se não só conhecido, porque tinha escola que nem sabia, que estava sendo formado, né, que já tinha nascido o colégio, e também ouvir e fazer esse presente e adquirir uma credibilidade que hoje ele tem. Alguns coordenadores chegam a dizer assim, ah, quando o colégio fala que vai fazer alguma coisa, o diretor confia, e isso, essa confiabilidade foi adquirida nesses anos. E hoje com, eu estou entregando, não quero ser uma coordenadora de novo, porque eu acho que eles têm que, o colégio tem que respirar outros ares, mas a gente está entregando o colégio com um levantamento de todas as escolas, de todos os cursos, vamos passar a levantar quantos alunos formam em cada região. Então, esse diagnóstico já está feito. Então, a gente já tem um perfil do formando de engenharia dentro do Estado. Então, você percebe dentro do mapeamento geográfico, a predominância de certas escolas, em certas regiões. Então, você já conhece que tipo de profissional sai que cada região. E a gente vê também, assim, a predominância na área industrializada. Como a engenharia está ligada à indústria, ao crescimento populacional, etc. Então, isso, a gente tem esse mapeamento para subsidiar as próximas ações. Então, vamos dizer assim, a nova gestão tem um trabalho muito importante, tem um trabalho que ela tem de continuar, não só continuar, mas também abrir novos caminhos a partir do diagnóstico, a partir do que já foi feito. E eu tenho certeza que os representantes que lá estão, que são representantes que já trabalharam com a gente, que eles vão dar continuidade e fazem um trabalho cada vez melhor no colégio. Porque a gente tem exemplo aí da Faceintech, por exemplo, que foi um sucesso e já deu aos estudantes essa ideia dessa aproximação com o conselho. Tem a UniBH, que teve os alunos participando de uma palestra lá no CREA. Quer dizer, já são uma aproximação visível. Não só visível, mas já consolidada. Eles já sabem e já se preparam para a Faceintech, em fazer trabalhos que terão protótipos, que terão visibilidade, já sabem disso e que conseguem, como na primeira Faceintech, teve uma empresa que acampou e deu bolsa para os alunos para continuar a pesquisa deles. Então, essa aproximação é muito importante com a indústria e com mesmo toda a cadeia produtiva. Então, essa cadeia produtiva está cada vez mais chegando ao conselho e chegando às escolas. E eu vejo um futuro brilhante da presença do colégio. Sem contar que tem outros estados no país que já criaram seus colégios após esse. Então, a gente vê que é um exemplo, que está dando certo e que tem pessoas que estão vendo o nosso trabalho, acreditando nele e querendo fazer também. E para a gente encerrar, a gente sabe que o colégio já tem uma parceria também com a FMG, que é uma instituição com um grande reconhecimento no Brasil todo. Você acha que o colégio pode vir a ser um elo entre a indústria, as universidades, descobrimento de grandes mentes brilhantes, de fomentar a tecnologia no Brasil? Eu só vejo um futuro assim. Porque na hora que ele, que é o representante da instituição de ensino, conversar com esse colégio, conversar com o governo, com as políticas governamentais, para pesquisa, para bolsas, para aproximação com a indústria, eu acho que ele vai chegar no seu ponto que a gente vê que é o sonho. Esse elo que está começando, eu diria que ele está começando, porque a gente vê tantos caminhos na hora que a gente tiver o respaldo governamental. E eu acho que a UFMG e outras grandes, nós classificamos algumas grandes escolas que elas têm a representatividade dentro do colégio, independente da eleição. Então nós selecionamos sete escolas que têm grande representatividade por número de alunos e por reconhecimento público, elas fazem parte do colégio, elas têm um representante, independente dessa eleição, elas têm um coordenador. Isso aí é que vai fazer o futuro também, porque essas escolas é que trazem essa demanda e esse respeito. Fortalece a classe como um todo, né? Como um todo. Olha, parabéns pelo seu trabalho até aqui, então. Sucesso para o próximo coordenador, né? E tenho certeza que eles serão ótimos coordenadores, porque todos eles já trabalham no colégio, já conhecem o colégio. Só vem somar. Só vem somar. Muito obrigada, então, pela participação mais uma vez aqui. Eu que agradeço a oportunidade de mostrar para todos o nosso trabalho e dizer, vamos juntos. Então, julho, ninguém perder a eleição. Ninguém perder a eleição. Tá lá. Obrigada, então, mais uma vez. Dia 7 de julho. Ok. Muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no programa. Viu? Volte mais vezes. Tá bom. Bom, gente, na primeira reportagem da série Barraginhas, você conheceu a técnica que cria reservatórios de água da chuva nas propriedades, garantindo ao produtor água o ano todo. Agora, você vai ver que, a partir desta técnica, é possível também construir lagoas artificiais de tamanhos variados que possibilitam a criação de peixes. Veja só.